Dizem-nos para supormos que A mais B é igual a zero. Qual destas expressões será igual a A vezes B? Como habitualmente, parem o vídeo e tentem resolver sozinhos. Estes problemas são realmente muito interessantes. Vamos ver se conseguimos aqui alguma manipulação algébrica. Dizem-nos que A mais B é igual a zero. Então, se subtrairmos B a ambos os lados, iremos obter... Se eu subtrair B a ambos os lados, irei obter A igual a menos B. Então, a que é igual a A vezes B? A vezes B... Poderia escrever isto de várias formas. Poderia substituir o A pelo menos B, uma vez que sabemos que A é igual a menos B. Nesse caso, A vezes B seria menos B vezes B, que é igual a menos B ao quadrado. Outra opção é, em vez de dizer que A é igual a menos B, poderia dizer que B é igual a menos A. Se multiplicarmos ambos os lados disto por menos 1, então B seria igual a menos A. E, em vez de substituirmos A, podemos substituir B por menos A. E, assim, esta expressão seria A vezes menos A, A vezes menos A, o que é igual a menos A ao quadrado. Vamos ver qual destas opções está ali. Existe um B ao quadrado, mas não é negativo, e vemos aqui o menos A ao quadrado. Portanto, estou muito satisfeito, estou muito satisfeito com esta opção.